Voltamos, você vai encontrar a linha dos utensílios mais sofisticados da Tramontina, linha Verano, a grande maioria das peças, R$ 29,00 cada peça. R$ 29,00 cada peça. R$ 29,00 cada peça. R$ 29,00 cada peça. Em aço inox e silicone, com aquela cinta que é muito prática, R$ 29,90. Também o pegador em silicone, você vai encontrar também R$ 29,90. E toda a linha em silicone com a alma inox, você vai encontrar uma linha completíssima para você, R$ 29,90. E a linha do macerador você vai encontrar em mármore, você vai encontrar aqui na Design Gallery R$ 89,90. E o rolo para massa, um campeão de vendas em mármore. É uma peça feita com mármore, com a base também. É muito bonita essa linha, um preço irresistível para você. 10 parcelas de R$ 9,90, abridor de massa em mármore. É fantástica essa linha. Também você vai encontrar o abridor de massa em aço inox e silicone, 10 parcelas de R$ 9,90. E também o abridor de massa com regulagem na lateral. Essa peça é muito prática, 40 centímetros, com a graduação toda. E você regular a altura da massa ficar perfeita, 10 parcelas de R$ 9,90. Também você vai encontrar toda uma linha, daquelas linhas para serralador, para queijo, para legumes, para cenoura. É muito prática essa linha. Você vai utilizar com toda a facilidade R$ 69,90, com 3 rolos para cada uma com um corte diferente. É muito bacana essa linha. Linha Stuffes, chegou mais para a gente, linha Stuffes. Campeão de vendas, marca americana, modelador de hambúrguer, Stuffes, você vai encontrar. Pode fazer recheado, inclusive. R$ 15,90. E também o trio, com as 3 peças para 3 hambúrgueres. É o hambúrguer menor, é muito prática essa linha. R$ 19,90. Modelador de hambúrguer, Stuffes, você vai encontrar aqui na Design Gallery. E as luvas, as luvas de silicone, aquelas com os dedos individuais. Muito mais segura, muito mais agradável de utilizar. E pode, claro, luva térmica, pode pegar do forno com toda a tranquilidade. R$ 19,90. Também porta tempero magnético. Você vai encontrar a linha Bono de porta tempero magnético, a partir de R$ 9,90 individual. E o suporte magnético também para porta temperos, com duas peças, mais a base magnética, você vai encontrar R$ 29,90. Chegou mais a vaporeira. A vaporeira em aço inox, a peça é muito prática. A melhor vaporeira em aço inox. Os pés fixos, é muito prática essa linha, você faz tudo no vapor, o peixe, o frango, o camarão, é muito mais prático. Os legumes todos você faz no vapor, é muito mais saudável também. Você adapta a vários tamanhos de panela em aço inox, R$ 19,90. Se quiser a vaporeira também em nylon e silicone, também nós temos, também faz tudo com toda a qualidade. Você adapta a vários tamanhos de panela, também R$ 19,90. Porta temperos, chegaram várias linhas, aquelas que tem a regulagem, pode usar para temperos, pode usar para sal, para pimenta. Tem a regulagem para queijo ralado também, que é muito prática essa linha. A partir de R$ 12,90 em aço inox. E também o espirilizador. Chegou mais espirilador de alimentos, você fazer realmente no formato de espaguete. Os legumes no formato de espaguete, você vai encontrar R$ 29,90. Chegou a linha Mamãe Brava também, precisa ajudar a se limpar o micro-ondas. Coloca água e vinagre e ajuda muito a limpar o micro-ondas. R$ 19,90. E aquele abridor 6 em 1. Chegou mais para a gente também, é muito prática essa linha. Você abre todo tipo de lata, garrafa, é muito mais prático. São seis coisas que você pode fazer em uma peça só. E o que é bacana, R$ 29,90. As tampas de silicone chegaram mais para a gente também. São seis tampas de silicone, que se adaptam a vários tamanhos de recipientes. E R$ 29,90 o conjunto com as seis tampas de silicone. Outra peça que é campeã de vendas, The Frost Tray. Chegou mais aqui na Design. Que é aquela tábua para você descongelar os alimentos. E desgela os alimentos com muito mais facilidade, muito mais rápido. Até 50% mais rápido. R$ 69,90. E o campeão de vendas, toda a linha Bono. Refratária. Você vai encontrar aqui na Design. Que é os potes refratários. Com a tampa com vendação perfeita em silicone. Pode levar ao forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas. Claro que sem a tampa. Você coloca com toda a facilidade. E registra a temperatura, choque térmico. A partir de R$ 12,90. E o que chegou agora para a gente. Nós tínhamos antes só um tamanho. Agora tem todos os tamanhos também. Aqueles potes em vidro refratário. Mas com aquela pequena tampa. Com uma vendação perfeita realmente. Aquela tampinha. Você pode abrir só essa tampinha. Para levar ao micro-ondas. Então você não precisa tirar a tampa toda para levar ao micro-ondas. Mas um campeão de vendas. Tem vários tamanhos para você. A partir de R$ 19,90. Os potes em vidro refratário. Vão ao congelador. Vão ao forno. Forno a gás, forno elétrico, forno de micro-ondas. Campeão de vendas. Esse com a tampinha menor. A abertura para micro-ondas. Que não precisa tirar a tampa toda. A partir de R$ 19,90. A melhor linha de panelas de pressão. Tramontina. A linha Brava. Exportação Tramontina. Toda em aço inox. Ela é em aço inox. É fantástico. Fundo triplo. Vai para todo tipo de fogão. Inclusive fogão a indução. 4,5 litros. A melhor panela de exportação Tramontina em aço inox. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. E o melhor preço também. 10 parcelas de R$ 39,90. As linhas de exportação Tramontina. São vários conjuntos de panela. A linha Pepper também. Com 5 peças. 10 parcelas de R$ 49,90. Linha Black Piano. Também 10 parcelas de R$ 49,90. Com 5 peças. Linha de exportação Tramontina. Aproveite. E uma das melhores panelas. Já fiz até hoje pela Tramontina. Linha Sicília. Linha de exportação. São panelas grandes. Vem a panela grande. A panela média. A panela com cabo. A frigideira. É fantástica. O melhor antiaderente. Classificação A do Inmetro. Com toda a linha Tramontina. Classificação A do Inmetro. Melhor linha. Você vai encontrar. E o conjunto todo. Dez parcelas de R$ 39,00. Em R$ 9,00. Linha Sicília. Tramontina. Com muita espessura. Com qualidade. O melhor antiaderente. Você vai encontrar aqui na Design Girl. E a linha Tonalité. Tanto a linha Black. Quanto a linha Chocolate. Você vai encontrar. Conjunto com 5 peças. Também séria exportação. Os cabos são lindos. Realmente. Dez parcelas de R$ 49,00. Em R$ 9,00. Linha Tramontina. E a linha também. Que chegou. As palas são lindas. Tem do gatinho. Tem do cachorrinho. 16 centímetros. 1.2 litros. R$ 69,00. E chegou mais também. Do tomate. E do pimentão. Também R$ 69,90. E o conjunto de portes refratários. São fantásticos. Linha Housecraft. É o conjunto todo. Com as três peças. De 400 ml. 600 ml. E 1 litro. 1.000 ml. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Com a vedação com a borracha de silicone. É perfeita essa linha. Pode levar ao forno a gás. Forno elétrico. Forno de micro-ondas. É fantástica. Você leva ao congelador também. A geladeira. E sabe quanto o conjunto. Com as três peças. R$ 49,90. O melhor preço do Brasil. Linha Housecraft. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Também escorredor de pratos. Retrátil. Você encontra também. Essa peça é muito prática se utilizar. R$ 69,90. E a tábua também. Essa peça da tábua é muito bacana. Ela não deixa sujar a sua bancada. Você pode usar como um cesto. Pra você lavar as frutas e tudo mais. E você tem também um ralo. É muito prático. Você tem também R$ 69,90. Uma marca portuguesa. Constitulada uma das melhores do mundo. Jomaf. Você vai encontrar. Para outros portugueses. Somente de extrema qualidade. E panelas avulsas. O tamanho que você quiser. O caldeirão. O fervedor. Todos os tamanhos. O melhor antiaderente. Que tem aprovadíssimo pelo Inmetro. E o fundo. Em aço inox magnético. Vai para todo tipo de fogão. Inclusive fogão a indução. Uma das melhores marcas da Europa. Com toda certeza. A linha Jomaf. Marca portuguesa. De extrema qualidade. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. E também as linhas das formas. Inclusive aquela com grill. Que você vai encontrar. Vários modelos. Você vai ter aqui na Design Gallery. Essa com grill. 10 parcelas. De R$ 9,90. E o conjunto de formas. De 24, 26 e 28 centímetros. Aquelas formas que soltam o fundo. É muito prática essa linha. R$ 69,09. O conjunto das formas. Olha o que chegou para a gente hoje. É o conjunto de panelas Granite. Housecraft. Uma das melhores linhas que você vai encontrar. Os cabos são todos soft touch. Com a textura da madeira. São lindos. Pegadores e os cabos. Todos em soft touch. Com a textura da madeira. Antiaderente por dentro e por fora. Aprovadíssimo pelo Inmetro. E todas as panelas. Com o fundo em aço inox magnético. Vamos comprar todos os tipos de fogão. Inclusive fogão a indução. Um conjunto como esse. Normalmente que eu pago em torno de R$ 1.200. R$ 1.500. É o preço médio que você vai pagar. Um conjunto como esse de panelas. Tão completo e tão sofisticado. O que nós conseguimos? O menor preço do Brasil. 10 parcelas. De R$ 69,90. O conjunto com as 5 panelas. Nessa linha Granite. Que você vai encontrar. Com o fundo em aço inox magnético. E os cabos com a textura em soft touch. Com a textura da madeira. E também a linha Zater. Também o conjunto completíssimo para você. Também todas as panelas com fundo em aço inox magnético. A melhor linha. O melhor antiaderente. E também conjunto todo. 10 parcelas. De R$ 69,90. Suqueira em cristal Wolf. 2 litros. E essa é aquela linha. Realmente transparente. Lindíssima em cristal. 10 parcelas. De R$ 99,90. Chegou toda a linha de centro de mesa. Capadócia. São lindos realmente. Os maiores. Com 40 centímetros. 10 parcelas. De R$ 19,08. E toda uma linha de vasos. São vários modelos de vasos. Vários lançamentos. Inclusive vasos. Acima de 30 centímetros. A grande maioria das peças. 10 parcelas. De R$ 9,90. E todo um lançamento. Nas linhas daquelas folhas. Porcelana. Folhas de bananeira. Lindas realmente. A partir de R$ 19,90. E a maior variedade em aparelhos de jantar. Você vai encontrar aqui na Design. Vários lançamentos incluídos. São várias linhas. Mais de 140 modelos de aparelho de jantar. Sempre com menor preço. E as melhores marcas em porcelana. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. E os potes. Para você organizar para os seus armários. Ele é muito prático. A vedação é perfeita. Você vai encontrar vários tamanhos. Vai deixar tudo muito mais organizado. Também a linha Flip Tart. Você vai encontrar a linha Bono. Com todos os potes. Em acrílico. Que se abre e fecha com uma mão. A vedação é perfeita. São vários tamanhos para você. Toda a linha em acrílico. Os copos em acrílico. As taças em acrílico. São várias linhas. E também o conjunto. O conjunto com três potes. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. 300 ml. 700 ml. E 1.100 ml. Você vai encontrar o conjunto com as três peças. Vedação em silicone. BPA free. E o melhor preço do Brasil. R$ 29,90. O conjunto. Toda a linha O-Cuisine. Marca francesa. Os refratários do O-Cuisine são fantásticos. Resiste a choque térmico. Vão forno a gás, forno elétrico, forno em micro-ondas. Vão congelador também. Essa linha é fantástica. Inclusive nós temos com tampa. 1.600 ml. Você vai encontrar a partir de R$ 39,00. E 1 centavos. Marca francesa de extrema qualidade. O-Cuisine. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Raclette dupla. Housecraft. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. O melhor preço. R$ 89,90. Faqueiro português. Jomaf. Fabricado em Guimarães, em Portugal. Com 48 peças. O melhor ao sinóquilo. A melhor qualidade. Na caixa de presente. 10 parcelas de R$ 39,90. As melhores lixeiras em aço inox. Aquela com pedal. Com cesto interno. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. 3 litros. R$ 49,90. Com 5 litros. R$ 89,90. E a grande. Com 12 litros. Você vai encontrar. Com o melhor preço do Brasil. 10 parcelas de R$ 12,90. As lixeiras em aço inox. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. E está chegando toda a linha de Natal aqui na Design Gallery. As árvores todas. Os piscas. Tem muita coisa bacana. Muita novidade. Você vai encontrar toda a linha de Natal aqui na Design Gallery. E estamos gravando aqui na Marechal Deodoro. Número 98. Coração do Gonzaga. Muitas vagas foram lembradas para você. Também nas eventos do Sodré. Número 3. Próximo a Conselheiro Neves. E você pode ver muita novidade no nosso site. O site é completíssimo. DGPresentes.com.br Tem muita novidade para você. Produtos exclusivos para o site. Tem todas as explicações. Aproveite. O nosso site é muito rápido. É muito eficiente. E você pode ver esse vídeo e os anteriores no YouTube. Você vai colocar vitrine em Design Gallery. E nos acompanhe nas redes sociais. Facebook, Instagram. Tem novidade todos os dias para você. Tem muito lançamento. Design Gallery. DGPresentes.com.br